Tô com tudo que eu caí Tô batendo main Matei! Matei! Boa! Tô com você aqui Peguei dois deslui da área dele Tô batendo main Tá, 2 bugs! Eu morro Não, pô, tudo que é coisa é a mais pô Peguei dois deslui da área dele Diga, li do meu Tô com você Tô com as amigas Tô com as amigas Ah- mas legal Ah, pode ir E aí Acabado! Até quente 3! Eu, eu só tenho alguém das vezes Matei um! Matei um! Matei... Nossa. Pô, vamos fazer um comboio desse cara. Oh Eu só tenho madeira. Deixa que eu continue. O cara me pegou aqui. Batei. Eu não sei onde é que está o amigo. Cuidado. Vamos ver. Está escondido aqui. Batei no guarda. Aqui não é nosso. Roubei? Só batei no guarda. Tá, 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 tá de boa. Eu estou com madeira aqui. Eu tenho muito mais. Venha. Consegue ver comigo? Vou subir, tá? Batei um guarda, tá? Cuidado em cima. Derrubei o Rai, derrubei o Rai. Matei o Rai, matei o Rai. É nóis, é nóis, é nóis. Ele tinha um vai ali. Olha o Seked, olha o Seked. Eu tenho dois que estão em baixo. Aqui, 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 aqui. Esquima esse cara aqui. Ele desceu, desceu, desceu. 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 Ai, ai, pera, pera. Valeu, pera. Onde está aqui? Eu tenho dois kits. Você tem o quê? Você tem dois kits de treinagem. Desceu, tá, tá, tá. Cadê? Cadê? Desceu mais? Tá. A gente tem que tomar cuidado, só. Eu vou te subir aqui em cima, tá? Ó o cara aí no lugar, aqui, ó. 24. Aqui, ó. Mais, mais, aqui, ó. Desce aí, desce aí. Ele tá salvo. O que? Estourado. Desceu. Toma a meta, toma a meta. Tá. Só saber que eu tenho bastante, bastante. Acabou de trocar. Retagem. Aqui, ó. Trouxe aqui. Tá, vou subir, tá? Vou subir pra jogar... Jogar... De novo. Ele subiu, ele subiu. 18, estourado. Tá aqui, tá aqui. Ele vai morrer. Só vai subir. Só vai subir ele. Só vai subir ele. They subiu. Obrigado.